são todos os inimigos Põe de garoto Põe! Põe! Caraca, caranão! Agora! Agora! Põe! 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 Chifaga! Põe! Chifaga! Põe! Seja gostei! Eita, se o Flamenco faz outra boa! Olha aí, polô! Tá tudo! Vamos ver! Tá buruca não, mano! É campeão! O Guerreiro é fantástico! É campeão! É campeão! É o Cano! 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 Sai daqui! Sai daqui! Sai! 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 É Cano é foda! Tá renovando com o que? Sai! E aí galera do Youtube! Ruto final do Cariocão no 2023. O Flamengo tá com a vantagem de 2 a 0. Se o Flamengo hoje empatar 0 a 0 é campeão. Se eu botei meu palpente 1 a 0, o Flamengo vai fazer um outro contra-ataque aqui e vai ser cantor esse menino Fluminense hoje. Aí tem esse secador aqui, tem esse aqui que tá secando o Flamengo, mas o secador dele hoje vai tá pifado. Mas o Cano vai tirar! Cano vai fazer dois! Só ele fazer dois ó! Doi! Cano! Fluminense vai ser o que me dá virada agora! O time me dá virada! Beleza? Ó! Se você gosta de futebol deixa o seu like! Se você gosta de muita zoeira, se inscreve nesse canal aqui! Quero mandar um alô aqui para... Olha! Eu quero mandar um alô aqui para... Severo! Lava Jato! Cidade da Rosa! Valeu Severo! Vem vocês de ano! Valeu! Muito obrigado por acompanhar a gente! Severo! Lava Jato! Cidade da Rosa! E se você gosta de uma planta chamada ruda, é só comprar essa plantinha aqui ó! Beleza? Se quiser a gente leva, que vocês levam até de graça! A ruda com dois pés! A ruda com dois pés! A ruda com dois pés! Caralho! Caramba! Caramba! Jogada no castão meu irmão! Olha o gol que Santos ia lá! Olha o gol que Santos ia lá! Olha o gol do meu irmão! Olha o gol de botão! Fica acima! Fica acima! Caramba cara! Deixa eu passar na frente mano! Vamos, vamos, vamos! Vai Cano! Vai Marcelo! Tá no gol! Tá no gol! Tá no gol! Gol! Pega! Pega que cacete! Chupa aí que é de uva! Marcelo é foda meu irmão! Pega aí esse cano meu irmão! Bolaço de Marcelo! É sem condições! É um rato mesmo! Olha ele pegou a bola aqui pô! Olha ele pegou a bola! Passou com o Cibolinha! Passou com o Jéssico! Vai escutou! Vai embora esse bolso da porra meu irmão! Pega essa bola! Acabou! Foi bem devagarzinho o porra! Olha o rapaziada! Ele deixou! Everton Ribeiro! Everton Ribeiro! Deixou! Cibolinha! Jéssico! E Santo Moço! Marcelo! Valeu Marcelo! Uh! Vai empiando meu irmão! Você viu? Vai Marcelo! Vai Marcelo! Bota um ferro! Fica na bola Flamengo! Fica na bola! Fica na bola! Deu uma jogada! Poxa filha mano! Ó a parede filha da manha! Vai! Bora! É o cano! 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 Sai aqui! Sai! 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 É cano é foda! Tá rebotando por quê? Tá rebotando por quê? Cano é cano! Deixa ele aqui! Tá aí sozinho, mano! Vou falar pra você! Que questão dos gols é assim, né? Porra! Não é isso aqui! Não é ela, não! Uuuuh! A gente agradeceu a nossa vida! Olha, meu irmão! Tá impedindo não! Ah, não! Pô, também santo faz a presença! Vai por esse ceboso aqui! Ceboso! Ceboso! Ceboso não! É um craque! Raparela! Faz um L! Faz um L! Faz um L! Fatou no primeiro tempo! Imagina o que vem aí no segundo! É! Eu já nem tava confiante! Eu falei, papá, eu tô nem com expectativa! Vai que eu chegue lá na lei! Vamos ver se é! A pessoa tem uma vontade de dois gols! Faz uma palhaçada dessa! Fala, mas ele nem entrou em campo! Nem entrou em campo não! Apagado! Vou tocar calada aqui! Eu não vou dizer nada agora! Deixa pra ferir! Vou! Vou, 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 vou! Eee! Foi esse! Ai, ai! Ai, ai, ai! Ai, ai! Pênalti! 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 Tipo! Fluminense! Chibata! Pra o seu barriga! Pênalti! Pênalti! Pá! 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 E aí, não lembra delas? Pá! Cando! E aí, é Cano! É Cano! É Cano! Agora, é Cano! É Cano! Lubrando! Ha! menes lascargas! Pá! Assistido Sean! É Cano! É Cano! Vai Cano, 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 Cano! Vai Cano, mais um golzinho, Cano! Mais um golzinho, meu irmão! Vai, vai, vai! É Cano! É Cano! É Cano, 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 Cano! Pegou! Pegou! Mais um golzinho, pegou! Olha! Caralho! É Fluminense! Olha, meu irmão, o Sandin já pegou, meu irmão! Vai cagado! A bola foi pra cá! Olha, a bola já foi pra cá! Vai te virar um, meu irmão! Faz o velho aí, olha! Faz o velho de Cano, olha! Uuuu! Vai, tu fez o velho, tu fez o velho, tu fez o velho da só! Vai, coleira! Mais feio, mano! Mais feio! Tá uma vergonha, tá uma vergonha! Tô mandando uma virada! Pega não! Pega assim! Vai, velho! Chuta! Ai! Coleira, Coleira! Coleira aí, sai o velho! Ai, tu matamos o Gabi e o Gabriel! O Gabriel! O que é o Gui a Memão? O que é o Gui a Memão? O que é o Gui a Memão? Vai! Vai, vai, outro! Vai! Gol! Gol! Caraca, meu irmão! A porra! Gol! Pega! 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 A mamadeia! A mamadeia! A mamadeia! É chupeta! Calma! 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 Mamadeia! Mamadeia! Eita! Pega! Peito! Peito! Ei! Que foguete, Ju! Que cara deu, uai? Ó! Que foguete! É! Vai lá! Tá entendendo? Ele participou? Mas foi lá! Mas peraí, seu marido! Chupa aí! Esse morango aí! É! Falar é fácil, meu! Do meu time! Vai! Responda aí, meu irmão! Agora o que não presta é o teu time! Agora o que não presta é o teu time! Agora o que não presta é o teu time! O teu não presta é mais, não! Alegria! Do São Paulinho! É a vitória! É a derrota! Do Flamengo! Perdeu pro Alga Santa! Ei! Peraí! Ele é o Paulinho! Já na final tem força a gente jogar! Aí veio falar do meu time! Chegou! Vai pra lá! Eu tô descontando o que ele fez comigo! Quando o seu time estiver na final do Palavra já a gente não vai! Pega essa chifada aí, seu barriga! Pega o troco, meu irmão! Ô, Vespero, me vai aí! Sufa que é de uva! Olha, o maior calo dos seus pés é cano. Se não tiver esvete doido, vai agonhar. É, vai sair não. O planeta entra em as baratas, os gabiru, as catitas. Olha a cano, olha aí. Entra no esgoto. Entra no esgoto. Sobe! Para aí. Sobe! Para aí, essa porra. Eita, se o Flamengo faz outro agora, ele coloca tudo. É, imagina aí. Está ganhando. E aí, está louco agora. Aí, nós não nosa, pai. Olha. Pelo menos um, bora. Olha. Pega aí, Flamengo. Bora, meu irmão. Passa esse outro aí para os cantos. Estão botando o som nesse com o campeão. Está aí, vamos ver. Não está burro que é não, bora. É campeão! Vamos correr, gente! É campeão! O Fluminense é campeão! O Fluminense é campeão! Acabou não. Você é bom, Zé? É campeão! É campeão! O Fluminense é campeão! O Fluminense é campeão! É campeão! É campeão! O Fluminense, mais uma vez, recebe o título de vice! O Fluminense, eu te alegrão! O Fluminense... O Fluminense! É campeão! O Fluminense! É campeão! O Fluminense! É campeão! O Fluminense é campeão!